Música Eita, mas tu é doido Mas por que tu não me avisou que ele estava no meio ali? Eu também não vi não Olha que ele morreu, olha que ele está se machucando Rapaz, eu acabei de redor a nave espacial Rapaz, você está na nave espacial, hein? Tá Põe embora ali, Marnaldo ali, bora? Põe seu chapéu aqui, bora lá Põe a Marnaldo ali, bora lá Francisco Bota o chapéu dele aí, bora lá, bora lá Bota o chapéu dele aí, bora lá, bora lá Bom dia, Zé Bom dia, Fernando, tudo bem? Não, Zé, o que você está fazendo aí, Zé? Eu estou plantando cebola Tá plantando cebola? Aham, porque, sabe por que? Por que, Zé? Porque o... Não é que o calandro comeu tudinho, Zé? O calandro comeu, Zé? Comeu, tá? Esse cara mais engraçado Pãe, ela comeu tudinho E como é que você sabe que foi o calandro que comeu, Zé? Sabe por que uma foi? Aham? Eu descobri que eu cheguei aqui e ela estava em cima aqui do... Aqui em cima? Aham, aí eu perguntei, está comendo minha cebola? E ela bateu na sua cabeça... Concordou com cinza? Sim... Eu não acredito não, Zé? Comer todinho, eu estou plantando mais para ela comer, né? Ah, é? Vou plantar mais, né? Eu vou te ajudar, Zé? Você vai plantar? Vou? Aham? Vamos plantar aqui em Norte Seu Miracinho, eu soube que você trabalha em fazenda Aham? Aí eu vou lhe contratar para você vacinar meu gado Meu gado está todo precisando de uma vacina Pode ficar tranquilo que eu lhe pago Bem pago, bem pago Bem pago Sim, senhor Você vai? Bom Eu sou um bem veterinário Trabalhei de raqueiro e hoje eu sou veterinário Entendeu? Qual é a vacina que você quer para dar seu gado? Você traz e que dá certo lá, gente Eu pago bem pago Não, mas pode te dizer para fitosa ou para mal triste Para mal triste Fitosa que o inferno está muito grande, né? Para fitosa pode trazer a vacina que eu pago, tá bom? É, eu mando um cidadão lá ser veterinário do meu lugar ou precisa eu ir? Precisa você ir Agora só que para mim ir é mais caro, viu? Laço é médio Laço para laçar Eu sou laçador Trabalhei muito em fazenda e sei conhecer muito, é difícil Tá bom Você tem bicho lá murcho ou é de chifre? Quase tudo tem chifre, mas a maior parte é murcho O chifre é murcho ou o mais trigoso é o chifre? O chifre é murcho, mas as vacas... Nós temos lá que bota Tudo calado Muito obrigado, senhor Não, não Você vai levar as coisas, remédio e o seu patrineiro Eu sou veterinário Tá bom Quem vai é o mesmo Então obrigado, viu? Olha, a partida lá levando remédio e tudo Remédio e responde Tá bom, eu pago Tudo que vocês querem Nem cheque não, é dinheiro Meus amigos, você vai mandar algum sal para alguém amigo? Não, é só pedir a galera aí que deixa o seu like aí no canal do seu aí, compartilhe aí Comenta qualquer coisa aí, que o vídeo de hoje foi diferencial aí pro pessoal E tu, pai, você quer dar uma salve pra quem? Que não Pra tua mãe, mas pro teu pai, macho? Salve pro meu pai e pro minha mãe É, pro pessoal salgado aí, dá salve, hein, telo aí Você quer dar um salve pra quem? Você quer dar um salve pra quem? Pra todos, muito obrigado por tudo Por tudo que fizeram por mim Então, muito obrigado Pronto, muito bem Pronto, muito bem, vôzinho Pronto, muito bem, vôzinho E vôzinho, quer dar um salve pra quem? É, pra todo mundo Que assiste aí o canal, né? É, que assiste o canal aí, é Pronto, e o seu, você? E você? O Miraci? O Miraci? Vem, rapaz, mamãe Todos meus amigos, aqui nós estamos nessa brincadeira Se Deus quiser, nós ainda fazemos outra brincadeira melhor Se Deus quiser, é tudo um salgadinho assim Valeu! Vamos deixar esse cara aí, velho Eu também comecei a mandar um salve pra quem? Pessoal do Salgado, pessoal que participou do vídeo aqui O Tilo, o Ivan, o Alisson, o Francisquinho, o Fernando, o Miraci Todo mundo que participou do vídeo Muito obrigado, pessoal, por ter participado do vídeo E a Ultralink É, a Ultralink, pode esquecer não O Ronaldo, o Lucas e o Douglas aí, ó É Vocês estão direto aí, ó Participar toda a live, não foi? Foi E logo vai ter uma live no YouTube aí, galera Fica atento aí, viu? Vamos divulgar aí, depois uma live no YouTube aí Eu também vou mandar um salve pra todo o Ronaldão, o Douglas e a Ultralink É o Lucas O Lucas É, todo mundo da Ultralink vai assistir nós, ó É E um beijo no coração de todo o Salgadesco É Saúde e paz É, pessoal que tá assistindo nós no Japão aí, viu? É Saúde, eu tô assistindo nós no Japão Porquilha, Sobral, Fortaleza e Ceará, o Brasil e o mundo Valeu, pessoal Agora vamos fazer o Itadeus Agora vamos fazer a Itadeus pra todo mundo ficar com um bom dia Vamos lá Um, dois, três Eita, meu Valeu Tchau.